No início desta semana, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva anunciou a decisão do governo de reverter a privatização dos 51% do capital da Cabo Verde Airlines, que está na posse da Icelandic, com o argumento de que o parceiro estratégico não está a cumprir com as suas responsabilidades. Entretanto, numa conferência de imprensa, a ministra da Presidência do Conselho de Ministros confirmou que o governo pediu o arresto do único avião da companhia para servir como garantia para pagar as dívidas da companhia junto de criadores e fornecedores. Questionado sobre o processo, o chefe do governo explica. Não há arresto, há uma providência cautelar para garantir que não haja saída do avião de Cabo Verde, portanto, nós estamos no processo de reperfetização. O diploma já foi aprovado, portanto, seguirá para a promulgação do Presidente da República e, a partir daí, o governo indicará um novo Conselho de Administração que tomará conta e a gestão da empresa. A proposta é, no sentido agora, de negociar a saída. Portanto, há questões relacionadas com a indemnização, mas o processo é irreversível. Quanto ao novo Conselho de Administração da Companhia Aérea, Ulisses Correia se eleva adianta que este será nomeado e conhecido brevemente sem apontar uma data concreta, mas assegura que vai ser logo após a promulgação e publicação do diploma. Olhem. E aí E aí E aí